Laís foi eliminada O resultado que já era de se esperar Porém, não imaginei que nessa altura do campeonato Assim, ela ia sair com tanta rejeição 91,25% de votos pra Laís ser eliminada Inclusive ela entrou aqui no top 10 Ela não queria tanto estar no top 10, Laís Você entrou, mulher Entrou em sétimo lugar no top 10 Das maiores rejeições Temos aqui em primeiríssimo Karol Conká, uma macita desvalorizada Uma lenda Nego Di 98.76 Vitube, que inclusive está aí na internet hoje Soltando os cachorros aí, todo mundo Macetando Deus e o mundo Vitube é a terceira Patrícia, que é do Big Brother da Glaze Nayara Projota E Laís agora com 91.25 Ô Lumena, o que você achou desse número Da votação da Laís Porque muitos falaram Já era esperado que ela ia sair Inclusive o próprio Tadeu falou hoje Que independente da formação Provavelmente ela sairia em qualquer momento Mas rolou uma movimentação ali Nessa última semana Principalmente com algumas pessoas Mudando de opinião sobre o Arthur Sobre o discurso dele com ela A tentativa de discurso Porque muitas vezes ela era interrompida E muitos se defendeu a Laís Nessa última semana Como é que você vê essa porcentagem Tão alta pra ela sair agora? Mesmo com todo mundo criticando bastante o Arthur Essa semana A pobre da Laís A pobre da Laís A pobre da Laís Não merecia 90 Ô Dô Ô Dô Ô gente Pelo amor de Deus A bichinha entrou no top 10 Mirou no top 10 Acertou no outro Tadinha Ô Lula Achei muito pra puxar Sabe? Assim Sabe? O que é que ela fez? Isso é só Assim Obviamente Ela estabeleceu Uma relação de antagonismo Com o Arthur Que tá obviamente Até aqui tá Se mostrando um jogador De muita habilidade E aí o público O fandom O fandom Aquele bom e velho fandom Comprou a causa Poxa E tome pão Tome pão pra dentro E tome-lhe pão Só baguetada Ô Marcelo Você que Você que comentou aí No começo da live Que você vê coerência No Nele E falta de coerência Em alguns Assim Tirando o fato Dessa treta com ele Porque também É uma matemática simples Ele é o favorito E o voto é pra sair Que inclusive Acho que é uma mudança Se avaliar Nas próximas edições Ai Boninho Copia fazendo Que a gente passa Esse pano aí Acho que o voto Pra ficar Vai deixando Essa galera que causa Mas além dessa treta Arthur e Laís Quais outros motivos Que você vê Pra ela sair tão rejeitada Marcelo? Eu acho Que a Laís Não só a Laís Mas vamos pegá-la aí Porque ela tá Na Comparidade E saiu Mirou muito Em uma figura só Então elegeu realmente O Arthur Como sendo O grande O grande rival Assim como Todo quarto Lollipop E foi macetando Em cima dele E isso É muito perigoso Porque ao mesmo tempo Que Tem essa Essa ideia Esse caminho Vamos acabar Vamos tirar Vamos seguir Com toda essa Nossa Perência E conseguir Tirá-lo do nosso caminho Ao mesmo tempo Que isso acontece Acontecia também Algumas outras situações Aconteceram algumas outras situações Que o público Que o público Aqui fora Conseguiu Enxergar isso Por quê? Por exemplo Eu sempre Eu sempre Pego Uma situação Que ficou muito marcada Pra mim Que foi uma situação Em que O Arthur Estava conversando Com a Lina Falando a respeito De jogar sozinho Dos jogos Quem jogou sozinho Os participantes Que jogaram sozinhos Dentro do Do BB Falou sobre a Juliette Falou sobre O Dourado A Laís Estava ali perto Ela saiu dali E foi Pro quarto Lollipop Falou que ele Estava se comparando A Juliette O jogo dele A Juliette E isso não foi Isso não foi Aconteceu Ele não estava se comparando Eles estavam falando A respeito das pessoas Estavam jogando sozinhas Jogavam sozinhas Então assim Isso e outras situações Também Quem está aqui fora Que consegue assistir Tudo Vai também pro 24 horas Consegue assistir tudo Percebe que as coisas Não são bem assim Entendeu? Então assim Eu acho que Essa Primeiro Essa coisa de ficar Macetando uma pessoa só Já viu que não dá Muito certo isso E também Falando sobre outras situações Assim Como eu vou dizer Tendo a interpretação Uma interpretação Que não é A interpretação Correta No caso Isso tudo faz com que As pessoas falem isso Não, mas não é assim Não é dessa forma Não é desse jeito E isso realmente Vai começando a pegar Um certo ranço Da pessoa Sim Eu acho que Aconteceram algumas situações Ali dentro da casa Em que ela ouvia Algum comentário Ou deduzia Que estavam comentando A respeito do quarto A respeito das meninas Ia lá Falava E as coisas Não eram bem assim E isso não Significa que fosse Só para o Arthur Os outros meninos Também Também Aconteceram algumas situações Desse tipo Desse tipo